Aí pessoal, acabamos de chegar agora aqui no parque que foi inaugurado há algum tempo, né Cecília? Isso. Aí a gente não tinha nenhuma programação, né? Aí viemos aqui, né? É verdade. Aí como é o horário do almoço, a gente pessoal deixou pra vir aqui no horário do almoço, né? Porque no horário do almoço não tem ninguém, porque tá muito quente e de manhã cedo é muita gente pra filmar, né? Aí o pessoal não gosta, né? A gente resolveu vir agora, né Cecília? É isso aí, pessoal. É isso mesmo. A Cecília tava querendo vir em traje de caminhada. É, vamos acompanhar aí o parque da cidade de escada. É isso mesmo, pessoal. Muito lindo, viu? A prefeita deu um talento muito grande aqui, viu? Muito, muito, muito bom mesmo, pessoal. A primeira vez que a gente vem aqui, já fazia algum tempo que as pessoas tá falando muito bem daqui, né? Muita gente aqui no final de semana. Aí a gente tava resolvendo vir, pessoal, no dia que não tivesse ninguém. Aí a gente pega o horário do almoço agora aqui, pra vir mostrar. Lá em cima fica a Igreja Matriz. Tem um estacionamento muito bonito ali também, na frente, né? Um estacionamento grande. Aqui do lado tem o rio de Pojuca. E a gente vai mostrando aqui. E é muito grande demais. Eu pensava que era pequeno aqui, é muito grande, Cecília. É muito grande. Vamos ver. Só que eu devolvi aqui fazer uma caminhada. Pessoal, já faz tempo, viu? Essa caminhada nunca sai. É, pessoal. A gente precisa pensar na nossa saúde, né? E caminhada é saúde, né? Fazer caminhada é saúde. Isso é lagartixa. Eu já tava acostumado tanto com o pessoal que nem se incomoda. Nem medo tem mais, não. Tem bastante. Aquilo ali é uma Ben Tivi. Olha, eu tô aqui. O lugarzinho é muito bom mesmo, pessoal, de caminhar aqui. Ficou muito bonito mesmo. Muito bonito aqui o parque da cidade, aqui em Escada Pernambuco. Queremos mandar um forte abraço aí para o irmão Vieira. Aqui de Escada Pernambuco, pessoal. Ele mora no bairro São Francisco. Abraço, irmão. Que Deus contoe sempre te abençoando. Eu ouvi falar que a esposa dele também tem um quiosco aqui dentro. Eu não sei qual quiosco que é, né? A gente vai por aqui e volta pro Robinho. Pessoal, o sol tá muito quente, viu? Quente é pouco. Chega que tá frevendo. Aqui, ó. Lá em cima é a Igreja Matriz, né? Aqui da cidade de Escada. Aqui é o Rio de Pojuca. A água tá um pouco suja, né? Porque essa época é... Época do inverno. Anda chovendo bastante pra cá. A água fica um pouco escura, pessoal. A igreja lá é muito... Muito bonita aquela Igreja Matriz. Olha que maravilha. O quê? Passarinho? Vai voltar em TV, né? Bom mesmo. Realmente vi. Realmente vi. Olha pra aqui. Isso aqui é grande. Muito grande mesmo. Olha pra aí, pessoal. Que lugar. Lugar muito bom. Maravilhoso mesmo. Gostei. Que apesar que agora tá muito quente. Quentíssimo demais, né? Cecília? É, mas vamos fazer a caminhada aqui. Que nós vamos mostrar pra vocês, ó. Tem até a bucha ali, ó. Não perdi. Aquilo é bucha, né? Bucha. Olha lá em São Paulo é tão cara a bucha. Aqui é de graça. Aqui na beira do Rio. É de graça. Aqui, pessoal. A bucha é esse daqui. Aqui. É dessa daqui, ó. Aí quando ela seca. Lá em São Paulo eles vendem, né? Cecília? Nessas grandes cidades, né? É, mas aqui também vende. Eu nunca vi, não. Vendendo, não. O povo aqui tem planta e tira a semente e usa. Geralmente é onde tem isso. Agora nas grandes cidades, eu já vi bastante vendendo lá em São Paulo. Geralmente ali tem casa do norte. Ali, ó. Aí, pessoal. Que lugar bacana. Rio Grande aqui atrás. Deve ser bonito aqui quando tá cheio, né? É. Rio tá cheio. Né? Olha que lugar maravilhoso. É grande aqui, né? É grande, grande mesmo. Olha pra ir. Que subidona bonita. Né? Muito, muito bonito o mesmo, pessoal. Olha que tá logo. Ele ensina o que? Banheiro? Eu sei, né? É bom, né? Né? Baixo do campo quadra, passa pra pessoa jogar bola, né? É. Quando vai por aqui, por trás, ele sobe lá em cima e desce. Bastante caixa d'água. Reservatório de água tem bastante, pessoal. Tem, hein? Bacana mesmo. É. Parabéns mesmo. Investimento muito da hora aqui pra cidade de escada Pernambuco. Aqui atrás é o bairro Matadouro, né? Ali em cima é o alto, o sacrifício. Aí aqui, puxa aqui já pra atalaia. É isso mesmo, pessoal. Olha muito daqui. O sol tá quente, mas a gente tá... Tá caminhando. Caminhada de... Caminhada de hoje. Meia hora vale por cinco horas de caminhada. Não só o desse. Mas é muito grande. Olha, tá isso que dá hora. Aqui aqui tem um negocinho de gado, né? Oi? Aqui tem aquele negocinho de gado. É. É. Isso aí depois que pega, é... É, né? É. Pra aqui um tempo vai ter bastante sombra. Tem muita água plantada. É, é verdade. Tá pescando, né? Na beira do rio lá. Tá pescando, né? E a condentável e também é na saída do esgurro. Tá vendo lá? Tem gente que não vira pai senão. Ele quer pegar o peixe. É, é... Oi? Oi? Não é? Não é? Não é isso mesmo. Não é isso mesmo. Vai ter bastante sombra, né? É bastante grande aqui. Cansei. Ai, ai. A Cacília fica só rindo porque falou que eu cansei, pessoal. Eita, danado. Não é brinquedo não, hein? As quatro voltas aqui dentro, as candelas começam a doer. Pessoal, umas quatro voltas aqui dentro por 15 dias, ele emagrece bem. Não emagrece não. Não tem nem uma coisa. Não tem uma coisa de rir. Não tem nada. É grande, viu? Não eu esqueci que era tão grande não. Não tem as calitinhas, eu tenho entrada também. Pode ser duas entradas Não é não brinquedo não Tem uma entrada lá, tem outra entrada aqui Isso, é que dá acesso a outra rua Outro bairro, bem organizado, tudo muito limpo Aqui os lixeiros, tudo aqui organizado Os lixos reciclados Uma organização total aqui Aqui dentro está tudo limpo Já recolheram o lixo, está tudo aqui dentro também É tudo muito limpo, não tem nada bagunçado E tem bastante espaço também para eles ainda fazer muito tempo Aproveitar, tem bastante água Vou mostrar os brinquedos agora ali É um lugarzinho bacana mesmo Olha aí pessoal Os brinquedos aqui Para as crianças Brincar, tem balanço Aqui tem uns escorregos Tem uns escorregos ali Esses brinquedos aqui Eu não sei como que se chama esses brinquedos aqui Cecília Eu não sei como fala o nome né Fica um lá, outro cai, um desce, outro sobe Um desce, outro sobe e assim vai Isso é bacana É Olha aí Tem aqui ó Tem aqui o É Aproveita Aproveitando o tempo de criança Eu vou vir aqui brincar Não vai querer caminhar mais não é Faz dois né É É É assim mesmo Olha o escorregador É Tem um escorregador aqui Eu tenho três Tem um pequenininho ali que é para criança né Esse daqui que é para mais O molecado já é maior né Olha para Cecília Cuidado não para não cair daí não Não vai se machucar aí Tá vendo pessoal A Cecília está se achando uma criança Agora vamos aqui Acho que tem uns uns campos aqui né Para o pessoal jogar Gostei É É É É bastante grande né É 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 vamos ir para a caminhada tu tá enrolando aí sem querer fazer caminhada olha pessoal, nós fomos por lá, agora a gente está moldando por aqui pelo meio esse mesmo pessoal, hoje o guia turista aqui é nessa cilha isso mesmo, aqui tem duas quadras, três quadras é, porque lá de cima não tem areia não, as de baixo tem areia lá estava olhando ali olha aí, tem aqueles negócio lá de fazer exercício olha aqui a peça a gente precisa fazer exercício olha aí esse aqui eu acho que senta aqui e puxa para trás para fortalecer as pernas ah, isso mesmo, olha aí pessoal legal isso aí é para os braços olha, que é bom lombar 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 legal, gostei, hein aí pessoal vem aqui pessoal vem aqui pessoal ah, esse daqui é aquele esse aqui parece que vamos lá o que é esse aqui, é esse aqui, é esse aqui, é esse aqui, é esse aqui sobre ele vai Demora muito não, pessoal 5 minutos que ela tá lá É, tem que vir cedo ou a tardezinha Né? Aqui dava Pra vir a tardezinha, Oscar Quando você fechar o salão Olha aí Olha que legal É bom demais Eu gostei Eu gostei desse parque aqui Ficou muito bom, viu? Muito bom mesmo É, um espaço legal Pra caminhar Os brinquedos As quadras E ainda tem a parte de lazer Ali também Tem uma sorveteria ali, lanche É pro braço, né? E aquele lá Aquele lá atrás Skate, né? Uma outra lá em cima, pessoal E depois tem mais outra lá em cima Muito bom mesmo O espaço é muito grande Pra caminhada Aí tem um outro parquinho Ali pras crianças Tem dois parquinhos Pra criança brincar, ó Muito legal Aí ali, ó Tem uma lanchonete Tem uma sorveteria também E aí E aí E aí E aí E aí Muita coisa mesmo. Aqui também é para fazer alguns exercícios, só que aqui é de cimento, deve ser para fazer abdominal, bota os pés ali. Aí tem esses canais aqui que é porque eu falei que vai de sal, é pessoal, é bastante coisa aqui. Aqui, ó. Oi? Aqui é cheio de banquinho, ó. É, rapaz, não é brinquedo não, Cecília. Muito, muito, muito lindo mesmo, pessoal, esse lugar aqui ficou muito bacana, oi? Muito bacana mesmo, hein? Gostei, gostei muito. Bastante quiosque. Se tivesse fechado, agora a gente toma um sorvete, né? É, não tá fechado. Aí, mas isso tá fechado, é? Eu acho que é da irmã Severina. Milk Shake. Ah, é aqui que é da irmã Severina? É, ó. Ah, é aqui que é da esposa do irmão Vieira. Aqui, ó, pessoal. Aceitamos cartão, aceitamos fixe, cartão, ó. Hum, faz a propaganda aí. Quiosque da irmã Severina. Venha no parque, venha no parque e aproveita pra tomar um suco, pra tomar um sorvete. É isso mesmo, viu? Viu? Comer uma coxinha, um... É, isso, uma água de coco, um refrigerante. Isso. Entendeu? É isso mesmo. A tapioca, tem tapioca também aqui, ó. É. É. A irmã Severina é caprichosa. É isso mesmo, pessoal. Quando eu vim aqui no parque, passa aqui no quiosque da irmã Severina. É isso mesmo. Eu também. Olha aqui, ó. Agora a gente vai... Tem o nome das plantas. Tem. Mungungum. Mungungum? Mungungum. 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 Agora a gente vai Depois dessa boa caminhada, né Cecília? Isso Não é brinquedo não, pessoal Caminhada e tanto Essa caminhada e tanto, né? Agora a gente vai Encerrando o vídeo, né pessoal? Porque não tem muito tempo, já está em cima da hora Tem que ir trabalhar, né Cecília? É isso aí, pessoal Aí a gente está encerrando o vídeo, né? Agradecendo a cada um de vocês que está sempre assistindo nossos vídeos, né? Quem não for inscrito, se inscreva Compartilha e dá aquele like, é isso mesmo? É isso aí, pessoal Agora fica aí com essa Belezura de parque aqui, pessoal Muito bonito isso aqui Maravilhoso demais Parabéns aqui para a nossa prefeita